Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS-PASEP que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais que serão disponibilizados para 4 milhões e 400 mil idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3 milhões e 600 mil brasileiros com 70 anos ou mais têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19, e ao todo, o valor disponibilizado pelo banco neste mês de outubro é de mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas quem já é correntista do banco, recebe o dinheiro automaticamente na conta, dois dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até 1.500 reais para sacar, vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar, muito fácil. Agora, até 3 mil reais pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de poder também sacar nos canais correspondentes Caixa Aqui e canais lotéricos, além também na sala de autoatendimento da Caixa. Acima de 3 mil reais só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos, é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta, mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente e também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas corrente em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br barra PASEP. No caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques os aposentados e em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador, ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele, até o momento em que ele fizer o saque total e nesse caso vai zerar a conta dele.